Olá, hoje é quarta-feira, 10 de março de 2021, e o dia vem com mais uma notícia macabra. Mas antes de dá-la, eu quero agradecer muito a você que tem mantido bom índice de visualizações nos meus vídeos ultimamente, e também excelentes diferenças de likes e de dislikes, o que é sinal que eu estou agradando. Então, eu quero agradar ainda mais e quero lhe pedir que compartilhe com amigos que ainda não conhecem o canal e que possam vir a se inscrever aqui. Hoje eu disse que ia começar com a notícia macabra e não podia ser mais macabra. É o novo recorde de mortes na pandemia. Agora, no último dia, registrado pelo consórcio de imprensa a partir de informação das Secretarias Estaduais de Saúde, 1.950 mortes em 24 horas no Brasil. Praticamente 2.000 mortes. A média móvel chegou a 1.572, a maior já contabilizada. Chega de fake news falando em 26º lugar na população, número de vítimas e número de mortes em relação a 100 mil habitantes, a 1 milhão. Isso não existe. A matemática é uma ciência exata. O Brasil não pode ser o líder mundial, passou os Estados Unidos com dados anteriores a esse, manteve essa posição especial, horrorosa no ranking e não tem porquê ter alguma coisa proporcional que negue isso. É o primeiro em morte. É uma ameaça à humanidade, considerada hoje pela imprensa americana. Mas eu me preparei para falar sobre isso, mas todo mundo só quer saber da entrevista que o Lula deu. Entrevista não. Eu me lembro muito bem que em 2006, quando só se falava em mensalão no Brasil, o Lula deu uma entrevista sem perguntas e respostas, um pronunciamento especial para o Fantástico da Globo, num domingo, de um jardim da Embaixada do Brasil na França, lá em Paris. Pois ele continua mantendo desde então isso. Ele e os seus sucessores. A Dilma, o Temer e agora o Bolsonaro. Ninguém... O Bolsonaro aperfeiçoou, porque ele não faz mais nem pronunciamento, fala de trono. Ele fala nas suas redes sociais, onde mente à vontade, inclusive com esse tipo de mentira. E o Lula perdeu nessa oportunidade em que ele falou no Sindicato dos Metalúrgicos, onde eu o conheci, a época em que ele, dois ou três meses depois de ele ter sido empossado na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Adema, hoje do ABC, tendo à mesa, o governador Paulo Egídio Martins, com quem eu tinha muito boa comunicação. Mas eu não fui a essa solidariedade de posse. Eu conheci depois, apresentado por um amigo comum, o Edson Mota, por indicação do Bernardo Lera, que também trabalhava. Nós três trabalhávamos na sucursal do Jornal do Brasil nessa época. Mas isso já faz muito tempo, né, meu amigo? 1975, é tempo demais. Então, agora, depois disso, aconteceu que ele saiu para prisão na Polícia Federal, o que foi citado, com muita lástima, pelos ministros do Supremo, na sessão da segunda turma, para a cadeia em Curitiba. E agora, que o Edson Fachin, voltando a seus tempos de militante, petista, no Paraná, quando era procurador regional ambiental, o liberou para disputar eleições, limpou a ficha sujíssima dele, na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Ficha que foi suja com investigações, com muitas provas e com as condenações de Moro, Sérgio Moro, juiz da 13ª vala, que agora está sendo processado na segunda turma. Está com dois a dois, muito provavelmente ele será realmente acusado de parcialismo, né, por sete razões, segundo o ministro Ricardo Lewandowski. Mas eu não conheço ninguém que esteja interessado nessa, na específica decisão do Supremo. O Supremo é muito impopular, o Gilmar Mendes continuará sendo cada vez mais impopular, até pela decisão que ele deu, bastante parcial, em relação à parcialidade do Moro. Mas isso provocou uma manifestação pública do Lula, que tinha marcado para ontem, mas conseguiu fazê-la hoje. E essa liberação, por Lula disputar a eleição, é o primeiro passo de uma conspiração, que eu tenho denunciado aqui, desde pelo menos a virada do ano, daquilo que o senador Lázio G. Martins chamou, em uma entrevista aqui neste canal, de confraria, confraria dos três poderes para a libertação dos gatunos dos três poderes, o do executivo, o do legislativo e o do próprio judiciário. O outro entrevistado por mim, o desembargador paulista Falso de Sanctes, que foi o juiz que viu a sua condenação da Castelo de Areia desabar no Superior Tribunal de Justiça, Segundo o Palocci, a cinco milhões de reais de propina organizadas pelo ex-ministro da Justiça, do homem mais honesto do mundo, Luiz Inácio G. Martins Tomás Bárcio, o César Asfor Rocha, cancelou a Castelo de Areia, cujos réus tinham sido condenados por Falso de Sanctes, por empreiteira Camar Corrêa. Isso ficou sendo um exemplo da maior prova de omissão e de leniência da Justiça brasileira, que agora foi superada por essa decisão do Fachin, e mais ainda pela votação da suspeição do Moro. Baseado nisso, o Lula pegou o microfone e fez o que ele faz melhor que a falar. Então, existe aí um grande discurso, tanto da esquerda como de muitos democratas, de que o Bolsonaro é o responsável pela polarização. O Bolsonaro pode ser até um dos responsáveis. O Bolsonaro dirige uma coisa que nunca aconteceu na presidência da República, o gabinete do ódio, que é controlado por seu filho Carlos, o filho 03. Mas, eu tenho dito, desde 2006, que a polarização, eles e nós, foi implantada pelo PT na eleição de 2006, quando, para responder às denúncias do famoso processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, criou essa polarização. Agora, hoje, eu tenho uma testemunha, sabe de quem? Sabe de quem? Do personagem desse meu livro, o que sei de Lula. Pois é. O senhor Lula da Silva disse, palavras do Lula, hein? É um pouco, acho que, melhoradas aqui, o português, pelo redator, de onde eu tirei a frase. Significa que o PT é muito grande, não pode ter medo de polarizar, tem que ter medo é de ficar esquecido, gosto da eleição em dois turnos, justamente para construir as alianças e reunir o país. A polarização é importante, o que não pode é cometer erros, como o do PSDB em 2014, em não querer aceitar o resultado. Deu no que deu no Bolsonaro. Se o adversário vai ser Bolsonaro, não sei. Ele tem uns 20% de milicianos, vamos ver. Bom, o Bolsonaro quer o Lula como adversário. O Lula, como se vê, já definiu que o seu adversário é o Bolsonaro. E os dois querem um ouro longe da disputa para evitar essa polarização. E isso aí está sendo conseguido pelos compadritos do Congresso e do executivo, desculpe, do judiciário, através dessas decisões como a do Fachin e a do Gilmar Mendes na presidência da segunda turma. O Lula dirigiu o seu... Aliás, antes de terminar, eu queria lembrar que isso aí promoveu um dos maiores feitos do Alckmin e do PSDB na história. O Alckmin teve menos voto no segundo turno do que no primeiro dessa eleição, quando só ele e o Lula disputaram. O que mostra a fraqueza do PSDB, que é cada vez pior a cada dia que passa. Pois bem, mas aí hoje, o Lula, é claro, que já escolheu, da mesma forma que o Bolsonaro o escolheu como o antipetismo, ele o escolheu como o antibolsonarismo, o próprio Bolsonaro. E então ele fez uma conta, que eu já ouvi muito pelos advogados dele, por petistas, que desde 2006, que por conta da Operação Lava Jato, que é 2014, o Brasil deixou de ter investimentos de 172 bilhões de reais. Isso aqui é claro que é uma piada. Aliás, é uma amostra de que o Lula nunca vai combater a corrupção na vida. Porque o que a Lava Jato fez não foi tomar dinheiro de ninguém. Quem tomou dinheiro foi o PT, sob a chefia dele. O que a Lava Jato fez foi investigar e apresentar provas de um roubo bilionário, que quase quebrou a Petrobras, a joia, a joia da coroa estatal brasileira. Ele falou longamente da Petrobras nesse discurso, mas eu não tenho tempo aqui para estar repetindo. Porque é tudo mentira. Eles não quebraram a Petrobras por um fio, pelo impeachment da Dilma. Se a Dilma tivesse completado o 16º ano de governo petista, a Petrobras tinha sido quebrada. Agora o Bolsonaro está dando mais um passo. nessa direção, quando está afastando o diretor Roberto Campos, não, desculpe, como é que chama o presidente da Petrobras? Fernando, não, putz, eu esqueci aqui o nome do presidente da Petrobras. De qualquer maneira, Castelo Branco. Do Castelo Branco, que estava salvando a Petrobras, aliás, salvou a Petrobras e entregou para o Bolsonaro dar para esse tal Dilma Freire para Roberto Castelo Branco. A Isabel está me dando aqui o socorro. Roberto Castelo Branco. Não é o Castelo Branco. Eu confundi com o Roberto Campos. É Roberto Castelo Branco. Por isso que eu confundi com o Roberto Campos. Não confundi mais. É Roberto Castelo Branco que deu um lucro bárbaro, estava providenciando vender ativos da Petrobras para evitar os prejuízos que ela teve por causa do Lula e do PT. E agora tem a cara de pau de vir transferir isso para quem investigou o roubo deles na Petrobras. O Lula criou os campeões mundiais de investimentos pagos por brasileiros para financiar amigos brasileiros de grandes empresas em ditaduras comunistas. E o Lula perdeu a grande oportunidade que teve de conduzir o Brasil na recuperação econômica que evitasse a crise econômica que veio depois quando ele investiu tudo em consumo. O mundo estava propício a isso e o Barack Obama chegou a chamá-lo o cara, the man. E, no entanto, ele jogou tudo fora entregando a uma trasloucada a senhora Dilma Rousseff que só foi superada agora pelo Bolsonaro. E assim financiou a Angola, Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc. Bom, aí ele se dirige ao Bolsonaro e aí eu quero dizer a frase que ele disse. Ele foi promovido porque se aposentou e se aposentou porque queria explodir um quartel. Isso é verdade, está no livro do Luiz Macluf de Carvalho, o cadete e o capitão. Daí passou de tenente a capitão. Não, não é por aí. Ele foi promovido, ele era capitão e foi promovido a capitão porque ele não teve o direito de ganhar uma patente exatamente porque ele foi acusado de terrorismo porque tentava botar bomba em quartel e na adutora do Guandu. e o então ministro, Leônio das Pires Gonçalves, ministro do Exército, fez um acordo para ele sair de espontânea vontade. Ele foi, inclusive, anistiado, foi perdoado pelo Superior Tribunal Militar por nove a quatro, apesar de terem dois laudos, confirmando a letra dele, de um gráfico para explodir as pontes, e dois não conclusivos que ele fez. Esses idiotas que o liberaram entender que seriam a favor dele, dois a dois a favor do réu. Aí o Lula continua a biografia dele do Bolsonaro. Passou 32 anos como deputado e conseguiu passar para a sociedade e que ele não era político. Vocês imaginam o poder do fanatismo. Através de fake news, o mundo elegeu um Trump, elegeu um Bolsonaro. Isso aí é verdade. Agora ele está voltando o seu canhão para o seu protetor. O Bolsonaro já traiu todo mundo. Agora ele não está traindo o Lula porque é jogo combinado. É coisa de compadrito. É a confraria, segundo Lazier Martins. Eu espero que tenha saúde, apesar de ter contraído a Covid-19. E fala de uma coisa que eu tenho falado sempre aqui. Ele falou também. Quem está precisando de armas é nossas forças armadas. São, mas é português também. É a polícia. que muitas vezes sai com 38 enferrujados. Não seria, segundo o Lula, fazendeiros para matar sem terras, nem milicianos que matariam jovens. O Lula também fez uma declaração interessante que a terra não é plana. Não diga. O Lula sabe que a terra não é plana. O Bolsonaro pensa que é terra planista. Ele também fez pronunciamentos a favor da vacina que os sites de esquerda correram para divulgar. uma foto de Bolsonaro com máscara e anunciando que vai tomar a vacina. Ridículo. O pior do Bolsonaro é que ele é um capitão subordinado ao coronel vírus que ele diz chinês. E sempre continuará sendo o que não é. Não há vacina contra burrice, perversidade e falta de caráter. O Lula elogiou quatro ministros do Supremo. Fachin, Gilmar, Lewandowski e até Carmem Lúcia. Fachin e Carmem Lúcia deram vários votos contra ele. E agora o Fachin deu um voto a favor para tentar salvar a Lava Jato, é o que está dizendo, embora não consiga provar. E a Carmem Lúcia? A Carmem Lúcia, é claro, estava aí também. Vai mudar o voto, acho que vai, vamos ver, para, de certa forma, agradecer o Lula. O Lula também agradeceu o Papa Francisco e o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, foram visitá-lo. Agora, o Lula, é como o Bolsonaro, ele é um traidor, é um ingrato. Imagina, esqueceu o Rogério Fabreto, o desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que mandou soltá-lo e enfrentou o Brasil para soltá-lo e não conseguiu, mas mandou soltá-lo. Pois é, ah, mas o Alberto Fernandes, ele, 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 muita gente está achando que o Centro e o Moro saíram perdendo com essa decisão do Fachin. Eu prefiro esperar, primeiro, porque, infelizmente, tragicamente, o Brasil ainda não derreteu o bastante diante da obra perversa e cretina do Capitão Sem Noção. O DEM TSEP Brasil não altera algo que o Fausto Sankes me disse na entrevista, no Neumann Entrevista. O fim da Lava Jato empreendido por Bolsonaro. Coisa que nem Lula, nem Dilma, nem Temer, sequer tentaram devolver ao Brasil a pré-história jurídica dos compadritos. Hoje, a Câmara dos Deputados fez de Bia Kicis, processada no Supremo, presidente do Conselho de Ética da Câmara. Carla Zambelli, semialfabetizada, é presidente da Comissão do Meio Ambiente. Boas mãos, hein? Na Amazônia, hein? E Aécio Neves, Aécio Neves, comprovadamente pegador de propina nos autos da Lava Jato, presidente do Conselho de Relações Exteriores no lugar de Eduardo Bananinho, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, o 02, né? Olha só, a Câmara consegue ser pior do que o Planalto, o Centrão consegue ser pior do que o Planalto, muito embora que o Planalto está contando com o apoio do Centrão para evitar o impeachment de Bolsonaro e outras cositas mais. e não sei se ele vai conseguir, não. Nem sei se ele vai conseguir ganhar face do Lula, nem sei se ele vai evitar que a pessoa que disputará o segundo turno com ele será o Lula. De qualquer maneira, nós estamos, é no pior dos mundos, atuação que somente interessa aos populistas radicais e irresponsáveis que protagonizam a vida nacional há muitos anos. Mais do que nunca, quem ainda acredita na democracia e nos valores republicanos precisa se organizar e rápido para convencer os brasileiros de que há alternativa civilizada no caos. essa frase que eu li aqui não é minha, essa frase é do editorial A Ficha Moral de Lula é Suja, principal editorial do Estadão de hoje, cuja leitura inteira eu recomendo, é só ir lá no portal do Estadão e procurar. E para concluir, eu, como diria o Mané Caixa d'Água no meu lançamento lá em João Pessoa, para haver alternativa civilizada a que o editorial se refere, no caos, é preciso que os políticos brasileiros retomem o que nunca tiveram. Espírito público, ou melhor, vergonha na cara. E eu lembrei aqui de um colega de Isabel, Capistano de Abreu, que deixou escrita a mais completa biografia. Constituição da História do Brasil. Artigo 1º, todo brasileiro precisa ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoguem-se as disposições em contrário. Direto ao assunto, em pé, sua verdade nos salvará.